Olá, sou Raira Lima do portal Amazonas 1. O PSDB realiza nesta segunda-feira uma reunião entre as principais lideranças do partido e representantes técnicos para avaliar qual o melhor momento para a retomada da votação das prévias. A votação iniciada no último domingo foi paralisada após uma falha no aplicativo que impediu que diversos filiados do partido votassem no seu candidato à presidência para as eleições de 2022. Na semana que se inicia a apresentação de emendas parlamentares à LOA 2022, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus prepara um ato para garantir verbas ao reajuste salarial da categoria. O ato deve ocorrer na próxima quarta-feira, dia 24, na Câmara Municipal de Manaus. Quer ficar sempre bem informado? Acesse nossas redes sociais. Até mais! A notícia na palma da sua mão em um clique e a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro! Anuncie em amazonas1.com.br